Uma noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço. Um jovem que desde seu nascimento carrega o fado de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas pra isso terá que enfrentar o passado obscuro, O Filho do Lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tenha em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Oiclap. Adquira já o seu. Link na descrição. A Maldição da Mula Sem Cabeça Lá em Chique-Chique, na Bahia, há um certo tempo passado, um jovem padre teve um encontro com a maldita Mula Sem Cabeça. Padre Giovanni estava aperreado. Já fazia duas noites que ele não dormia direito. Pedia a Deus que ela não aparecesse. Cada som na rua lhe trazia um arrepio no corpo. Chovia muito aquela madrugada, e aquele aguaceiro estava parecendo mais um presságio de um mal que estava por surgir. O relógio parecia acelerar igual as batidas do seu coração. Suava tanto que mais parecia ter tomado um banho naquela chuva lá fora e não ter se enxugado. Como era possível aquela situação? Se perguntava o padre Giovanni. Mas duas noites atrás, tudo não passava de um leve sonho ruim. Padre Giovanni fechava a igreja após aquela missa de abertura da quaresma. Despachou-se a cristão e seguiu para sua casa ao lado da igreja. Sentia que um mal terrível estava a caminho. Seu sermão da missa daquela noite tinha sido sob o endemoniado de Gadara. Era um sermão tanto macabro, apesar do tema ser sob perdão. A verdade é que tinha deixado um apesado nos fiéis. Já eram as dez da noite. De repente, começou a ouvir passos lá fora. O coração acelerou. Padre Giovanni ficou em silêncio. Esperou alguém bater na porta, mas não viu nada. Além do som, via alguém se mexendo bem à frente à sua porta. A casa do padre era um pequeno quadrado e a única divisão que tinha era a do banheiro. Um vulto apareceu na janela. Padre Giovanni quase cai no chão pelo susto. Era um sujeito estranho e mal encarado. Padre Giovanni já o conhecia. Era o vaqueiro Adonias, da fazenda Belo Horizonte. Seu padre, me desculpe as horas da visita, mas é que lhe trago a encomenda, falou o vaqueiro. Padre Giovanni pegou um envelope das mãos do vaqueiro e esperou um minuto antes de abrir para que o vaqueiro fosse embora. Mas como o homem permaneceu no lugar, ele perguntou. Tem resposta? Tem sim, senhor, padre, falou Adonias. Que continuou a aguardar. O padre abriu nervoso o envelope e logo correu à vista pelas palavras. Algo na carta que o padre Giovanni leu e fez estremecer. Depois da leitura, o padre deu um suspiro fundo e começou a escrever no verso da mesma carta a resposta. Vez ou outra, parava de escrever, pensando longe e respirava fundo antes de voltar a escrever. Em alguns minutos, entregou a resposta ao vaqueiro. Bença, padre, falou o vaqueiro, já saindo sem esperar pela resposta do padre. Sua desgraça estava concluída. Não tinha como retornar. Aquela noite, sequer ele fechou os olhos. Sentia que havia algo maligno ali. Um cheiro de enxofre tomou todo o lugar. Um vulto negro passou de um lado para o outro. Padre Giovanni sabia bem quem estava ali. Vieste para zombar de mim não é demônio, perguntou o padre, mas sem ninguém responder. Eu sei que estás aí. É época de quaresma e estás livre para me atormentar. Disse ele. E assim, se passaram aquelas duas noites de insônia do padre Giovanni, até a noite chuvosa em que o padre estava aterrorizado e o encontramos há pouco. Tomou um banho frio, até mesmo tentando acalmar o corpo. Lá fora, o céu desabava em chuva. Por um momento, ele pensou que talvez aquela chuva impedisse aquele mal de vir. Foi quando ouviu aquele galope veloz. Parecia um tropéu dos infernos naquela madrugada chuvosa. Sentiu a espinha gelar. O galope, enquanto se aproximava, diminuía a velocidade. Logo, parou bem à frente de sua porta. Um relinchar alto e infernal fez o padre estremecer. Alguém batia na porta. O padre seguiu até a porta, tentando ver pela fresta quem estava ali. As batidas se repetiram. Padre Giovanni abriu a porta. Um vulto negro estava bem à sua frente. O padre já estava nervoso ao ver aquela cena. Atrás, um cavalo com uma bela cela aguardava calmamente. O vulto negro entrou na casa revelando ser alguém encapuzado. O padre rapidamente fechou a porta. Pensava que eu não via, não foi? Disse a voz debaixo do capuz. Esperava que não viesse. Disse o padre Giovanni. Essa era a minha única chance de poder te ver. Disse o encapuzado, se revelando uma linda mulher. Padre Giovanni, ao ver aquele rosto, estremeceu mais uma vez, como se tivesse levado um choque. Não queria me ver? Perguntou ela. Ângela, eu não devia. Mas é o que eu mais desejava. Esperava ver, pelo menos, teu lindo rosto, sem ser ao menos nos meus sonhos. Disse o padre, vendo a moça sorrir. Eu temia que você não respondesse aquela carta. Não aguentava mais de tanto querer. Disse ela, se aproximando dele. Para disfarçar a ansiedade, o padre fez outra pergunta. E o vaqueiro, é de confiança? Sim, Adonias, praticamente foi criado pelo meu pai. Não dirá uma palavra sequer. Inclusive, ele me aguarda na encruzilhada para voltarmos à fazenda. Disse ela. É isso que você quer mesmo, Ângela? Perguntou o padre Giovanni, demonstrando um nervosismo na voz. É o que mais quero, disse ela. E seu marido? Perguntou o padre. Monteiro saiu hoje cedo para levar uma encomenda. E como disse na carta, só volta em dois dias. Essas duas noites, seremos só eu e você. Disse ela. O padre Giovanni ainda estava tremendo quando o Ângela se aproximou dele. Não há por que se preocupar, meu amor. Disse ela, o beijando. Antes da barra do dia quebrar, foi que Ângela saiu da casa, encapuzada, montou no cavalo e seguiu para a encruzilhada, onde o vaqueiro Adonias a aguardava para voltarem para a fazenda Belo Horizonte. Depois que Ângela partiu, padre Giovanni ficou pensativo. Naquele momento, ele percebeu que tudo o que tinha se dedicado estava acabado. Anos e anos de uma vida de ordenação sacerdotal e celibato foram por água abaixo. Há alguns meses atrás, na igreja, apareceu aquela bela mulher. Ângela era esposa do fazendeiro da fazenda Belo Horizonte. Ela tinha prometido voltar na noite seguinte. Padre Giovanni decidiu que não sairia de casa naquele dia. Se sentia sujo e pediria ao sacristão que avisasse a todos que tinha amanhecido indisposto. Sabia que passaria o dia todo apreensivo como tinha sido o dia anterior. Na noite daquele dia, Ângela se preparava para sair em sua segunda aventura noturna escondida. Colocou as crianças para dormir e as deixou sobre os cuidados de Dona Sula, a velha empregada da fazenda. Perto da meia-noite, saiu encapuzada e, na porteira, Adonias a esperava. E juntos seguiram. Quando chegaram na encruzilhada, Adonias percebeu que Ângela estava parada. Logo, ela começou a se debater e caiu do cavalo. Mas quando Adonias foi socorrê-la, percebeu que ela estava se virando num bicho. Foi quando, de repente, o rapaz viu surgir aquela labareda de fogo. Quando Adonias percebeu, estava ardendo em chamas. A mata silenciou naquele início de madrugada. Padre Giovanni aguardava ansiosamente pela amante. Aquelas duas noites poderiam ser as únicas em que teria a chance de ter aquela bela mulher em seus braços. De repente, se ouviu o som de galope apressado vindo em direção à casinha. Logo, o barulho parou. Padre Giovanni esperou ela bater na porta. Mas nada aconteceu. Já estava angustiado e então abriu a porta. Mas não havia ninguém ali. Nem mesmo o cavalo. Será que seus ouvidos e a ansiedade tinham lhe pregado uma peça? Se perguntava ele. De repente, viu surgir aquela criatura diabólica. Era uma burrinha de padre, também chamada de mula sem cabeça. Padre Giovanni percebeu que a lenda de Portugal era a mesmo verdade. Ângela tinha sido amaldiçoada por sua culpa. E agora, a burrinha vinha para lhe cobrar a sua parte da maldição. Padre Giovanni correu em direção à mata. Mas antes que ele chegasse ao meio do caminho, aquele ser demoníaco com a cabeça de fogo lhe apareceu bem na frente. Naquela madrugada, encerraram-se seus pecados de padre junto com sua vida. O ataque da mula sem cabeça. Lá em Riachão do Dantas, em Sergipe, há um certo tempo passado, uma jovem decide se arriscar saindo pelas matas escuras em plena abertura de quaresma. E o resultado será terrível. Júlia esperou os pais dormirem e saiu mais uma vez escondida. Era quarta-feira de cinzas. Começava então a quaresma. Lembrou de sua mãe falando que aquele era o tempo dela não sair de dentro de casa. Mas não ligou. Se sentia apaixonada. Aquela parecia até ser a sua primeira paixão. Pois nunca tinha se sentido daquele jeito. Ele não era tão bonito como imaginava sendo os príncipes das histórias que sua mãe contava quando era pequena. Mas o jeito dele olhar para ela e de falar mostravam que estava apaixonado por ela. Mesmo tendo conhecido apenas há um dia, para Júlia já era suficiente para sonhar. Mas no fundo, ela sabia que aquele amor já nascia morto. Era um amor fadado ao fracasso. Seus pais jamais aceitariam aquele amor. Mas nem pensou nisso e seguiu pela mata escura até o lugar combinado. Ao chegar no lugar marcado, Júlia esperou sozinha em frente à mata. Ela sabia que ninguém ia passar por ali, pois todos estavam na festa de despedida de carnaval. Ela tinha chegado cedo, pois ainda não era nem dez e meia. O vento frio soprava pela mata balançando as árvores. Júlia pensava que nenhuma moça de sua idade teria aquela coragem de sair tarde da noite para o encontro na mata escura. De repente, ela começou a ouvir passos vindo da estrada. Um homem vinha pelo caminho que dava para a cidade. Coberto pela escuridão, Júlia tentava identificar se era o seu amado que se aproximava. Mas não dava para saber se era ele ou não. Podia ser alguém vindo da festa de despedida de carnaval e que morava em um daqueles sítios. De repente, ela teve medo. E se fosse algum conhecido de seus pais? Se perguntava a ela e pensando já em se esconder. Mas o homem já estava praticamente à sua frente. Calma, sou eu, disse o homem ao perceber Júlia assustada. Júlia reconheceu rapidamente a voz e o abraçou. Paulo, você me assustou, disse Júlia. Eu que estava morrendo de medo. O povo diz que nesse sítio aí são cheios de assombração. É lobisomem, mula sem cabeça. Todos esses bichos o povo diz que tem aí dentro, disse o rapaz. E tu acredita nisso, é? Disse ela, sorrindo, sem esperar pela resposta e já beijando Paulo. Na noite anterior, Júlia tinha fugido para ir até a festa de carnaval da cidade. Tinha ido lá sozinha para ver os outros jovens se divertirem fazendo tudo aquilo que para ela era proibido. Júlia tinha só 25 anos e se achava vivendo numa prisão sob os cuidados rigorosos dos pais que religiosos sempre a privaram de quase tudo. Nunca que tinha tido a chance de ir num baile de carnaval ou num forró. Sua mãe, devota, sempre a levava para a igreja desde pequena. Isso gerava dentro dela uma revolta. E aquele era um dos motivos dela ter fugido na noite anterior e conhecido Paulo, que aparentemente também estava sozinho. Ele puxou logo conversa com ela e passaram a noite toda ali conversando. Então, marcaram de se encontrar no dia seguinte. Júlia e Paulo esqueceram do tempo e logo já estava na hora do rapaz ir embora. É quase meia-noite e eu tenho que ir, Júlia. O feriado foi só hoje para mim. Já já pego de cinco horas no trabalho. A gente pode se ver amanhã a essa mesma hora aqui? Perguntou ele. Não sei. Minha mãe e meu pai podem desconfiar. É melhor não, disse ela. Então eu vou pedir sua mão para o seu pai, disse Paulo. Não adianta. Ele nunca que vai deixar, falou ela triste. Mas por quê? Eu sou um cabra trabalhador e assumo minha responsabilidade, disse ele. Melhor não. Além do mais, se você fizer isso, ele vai descobrir tudo o que eu fiz e é bem capaz de me expulsar de casa, falou ela com uma forte tristeza batendo no coração. Então quando é que a gente se vê de novo? Perguntou Paulo. Não sei, Paulo. Vamos ver se as coisas melhoram para o meu lado, disse ela se virando tristemente para ir embora antes que chorasse. Eu te levo em casa, disse ele, pegando a mão da moça. Os dois seguiram pela mata escura. Paulo teve a sensação de não estarem sozinhos ali. Eu estou com mau pressentimento, Júlia. A quaresma começou hoje, disse ele. Calma, a gente já está perto, disse Júlia, apressando o espaço. A mata silenciosa dava a sensação de que a qualquer hora um lobisomem ou uma besta semelhante ia saltar na frente dos dois. Na casa de Júlia naquela mesma hora, a mãe dela, dona Selma, se acordava com o mau pressentimento da filha. Se levantou e foi até o quarto dela e viu que a cama estava vazia. Júlia procurou por toda a casa, mas não viu nenhum sinal dela. Logo, gritou pelo marido, que surgia na porta. Que foi? Perguntou seu Abdias. Júlia sumiu, disse ela. Minha Nossa Senhora, onde é que ela foi a essas horas? Disse seu Abdias. Eles saíram na frente de casa e não viram nenhum sinal de Júlia. Logo, veio na mente dos dois uma só palavra. Quaresma. Paulo tinha acabado de deixar Júlia na entrada do sítio de sua casa. Júlia tinha se assustado, pois ao chegar na porteira, viu que as luzes de dentro de casa estavam todas acesas. Os pais dela tinham se acordado e com certeza já tinham percebido que ela tinha fugido. Júlia pediu que Paulo fosse logo embora, pois seu pai logo sairia à sua procura. Paulo voltou numa pressa danada que tinha até se esquecido dos medos daquela mata escura. Pensava que sua amada seria castigada cruelmente por seus pais, assim que ela entrasse. Ouviu um som de galope de cavalo vindo de dentro da mata. O coração dele logo acelerou. Paulo começou a correr. Talvez fosse o pai de Júlia que vinha no encalço dele para pegar o homem que havia desonrado sua filha. Mas o que viu foi uma claridade de fogo vindo de dentro da mata. É a burra de padre, disse ele correndo. Mas naquela correria, ele não percebeu um buraco na estrada onde meteu o pé nele, caindo já no chão. Paulo tentou se levantar, mas foi justamente nessa hora que sentiu uma dor terrível vinda de seu pé. Quando olhou para a perna, viu que o pé havia se quebrado. E era possível até mesmo ver o osso saindo pela carne. Era uma dor danada que ele sentia naquele momento. E agora, se perguntou ele, foi quando viu à sua frente, aquele ser com cabeça de labareda de fogo. A burra de padre, também chamada de mula sem cabeça. A criatura deu duas voltas sobre ele e por onde passava, derramava uma língua de fogo ao redor de Paulo. O grito de dor de Paulo, sendo queimado pelo aquele fogo, ecoou por toda a mata. No terreiro da casa de Júlia, o pai dela, seu Abdias, estava irritado com a filha. Como ela pode sair de noite, Selma? Ainda mais em tempo de quaresma, perguntava ele. Deus tem a misericórdia de quem anda por essas estradas à noite, disse dona Selma. Eu já tinha deixado tudo pronto para ela não poder sair daqui, dizia ele, pegando uma corda com sete nós. A corda deveria ser amarrada em uma árvore com a faca virgem fincada. Com os sete nós, seria amarrado no pé da moça antes dela virar em mula sem cabeça. Os pais da moça entraram em casa, pois não havia mais nada que pudessem fazer. Quando o dia amanheceu, seu Abdias encontrou a filha e a levou para casa. Júlia, embora na forma de uma besta, se lembrava de tudo que tinha feito. Mas nada que ela pudesse fazer impediria a morte de Paulo. Não era costume dela se transformar em madrugada de quarta para quinta. Mas como era quaresma, tudo havia sido mudado. Ela não tinha domínio do corpo naquela forma. A notícia de um homem que havia saído da festa de despedida de carnaval e tinha morrido queimado na mata, logo se espalhou por toda a cidade. Júlia chorou amargamente sua sina. Nunca que poderia amar alguém. Sempre seria aquele final dos homens por quem ela se apaixonasse. Era aquela maldição que recebera por seus pecados. Padre Duarte andava apressado pela mata. Era uma sexta-feira e ele não queria estar na rua. Para seu azar, a casa da igreja passava por uma reforma, o que obrigou o pároco a morar numa pequena casa na boca da mata. Mas existia um motivo terrível para ele voltar apressado pela mata. Padre Duarte era o único padre ali em Bom Jesus, no Piauí. Chegando na frente da casa, olhou de um lado e do outro, enquanto suas mãos trêmulas tentavam acertar a chave na fechadura. Logo, o homem entrou rapidamente e trancou as portas. Suava frio. Olhou o relógio e eram oito e meia da noite. Se sentiu mais aliviado. Naquela noite, Padre Duarte tinha encerrado a missa bem mais cedo do que era de costume. Tinha dito aos fiéis que não estava se sentindo muito bem. Assim que fechou a igreja, seguiu para casa. A rua estava deserta. Fez um chá, mas quando ia tomar, ouviu o galope. Era a mula sem cabeça. E ele sabia quem estava ali, naquela forma macabra. Duas noites atrás, foi que aquilo tinha começado. Por isso, ele logo se ajoelhou e começou suas rezas com um terço nas mãos. Padre Duarte rezava com toda sua fé, enquanto via o som do galope lá fora. A criatura arrudeava a casa, indo de um lado ao outro. Quanto mais ele rezava, mais aquela besta fera bufava lá fora. Já tinha perdido até a conta de quantos Padre Nossos e Ave Marias tinham rezado. À noite, adentrava a madrugada e a besta furiosa relinchava e continuava a arrudear a casa. Padre Duarte estava aterrorizado. Suava muito. Foi quando se levantou de repente. Não é minha culpa. Sou apenas um homem. Gritava ele, olhando para o alto. É a lei da natureza um homem se apaixonar por uma mulher. E por acaso não fizesse Adão para Eva? Não posso ser culpado por amar uma mulher, quando isso é o que tu desejas. Continuava ele a gritar, olhando para o alto. Já fazia alguns meses que Padre Duarte e Juliette se encontravam às escondidas. A moça, uma jovem viúva, todas as noites vinha lhe visitar. Os dois estavam perdidamente apaixonados. Mas naquela quarta-feira de cinzas, algo terrível aconteceu. Assim que a missa de abertura da quaresma tinha se encerrado, a jovem despistou outros fiéis e seguiu para a casa do padre, onde ele tinha combinado de se encontrar com ela. E quando o relógio bateu meia-noite, Juliette começou a passar mal. E foi quando Padre Duarte viu a amada se transformar em uma besta terrível. Rapidamente, ele abriu a porta. E a criatura correu desembestada pela noite, clareando a mata até desaparecer na escuridão. Na manhã seguinte, Padre Duarte foi procurá-la, mas a jovem viúva não queria nem mesmo ver sua cara. Ele saiu de lá quase enxotado pela mulher. Mas quando a noite chegou, quando deu nove horas, ele ouviu o galope de um cavalo rodeando a casa. Era ela que tinha voltado na forma de uma mula sem cabeça. Ele começou a rezar e após alguns minutos, o mal assombro tinha ido embora. Mas naquela noite não estava adiantando. Por mais que ele rezasse, a criatura não ia embora e continuava a bufar e a rodear a casa. Então, ele viu uma claridade vindo lá de fora. A mula sem cabeça tinha colocado fogo na casa. O homem, desesperado, correu até a porta e viu que as chamas já começavam a invadir tudo. Abriu a porta e saiu correndo. Em alguns minutos, o fogo já tomava conta do telhado. Era possível ouvir a madeira estalando no meio das chamas. Mas foi quando aquele ser se aproximou do padre. A mula sem cabeça se ergueu nas patas traseiras, soltando um reliche infernal. O pobre padre saiu na carreira, entrando na mata. Correu mais que podia e, quando olhou para trás, não viu mais aquela pista. A criatura tinha sumido. O homem continuou a se afastar e ver de longe as labaredas formando uma enorme fogueira. Apesar de não ver mais a mula sem cabeça, padre Duarte corria e continuava a se distanciar da casa. Tinha decidido ir para a igreja, imaginando que ali aquela criatura não podia lhe pegar. Mas para isso, teria que dar a volta pela mata. Foi nessa hora que começou a ouvir os galopes novamente. O homem se apavorou e rapidamente deu a volta e correu na direção da igreja. Estava cansado, mas pensava que teria que usar todas as suas forças para chegar até lá. O som da mula sem cabeça correndo estava bem perto. Porém, o padre olhava para todos os lados, mas não conseguia ver nenhum sinal da criatura. Na igreja, ela não vai conseguir entrar. Pensava ele correndo. Corria pela mata e em alguns minutos, ele logo chegaria. Mas foi quando a mula sem cabeça surgiu à sua frente. O padre Duarte até pensou em dar a volta e correr, mas não tinha mais forças. Estava exausto. Por mais que tentasse, a mula sem cabeça lhe alcançaria facilmente. Foi quando começou a chorar. Juliette, não sei se você pode me entender. Não sabia que essa lenda de mula sem cabeça era verdadeira. Se soubesse, jamais teria me envolvido com você. Sinto muito pela maldição. Mas minha única culpa foi me apaixonar por você. E disso, eu não me arrependo. Falou ele, diante daquela criatura macabra. A mula sem cabeça, mesmo parada, a todo momento, erguia suas chamas infernais cada vez mais altas. A mente de Juliette, talvez perdida naquela forma, parecia tentar compreender o que o padre falava. Não queria que você tivesse esse fim. Queria apenas, viver minha vida ao seu lado. Mas o celibato, me impede de fazer isso. E foi ele, que me trouxe essa maldição. Disse o homem. A mula sem cabeça, permanecia parada, e em silêncio, como se estivesse entendendo o que o padre falava. Foi quando ele, caminhou para perto daquela pista. Então, começou a sentir um calor insuportável. Mas sem hesitar, ele se aproximou ainda mais, e logo as chamas começaram a queimar seu rosto. E antes que sua mente, se deteriorasse diante das dores, e antes que sua mente, se deteriorasse diante daquela dor, ele abraçou o pescoço da mula sem cabeça, com toda a força. Como se fosse inflamável, logo aquelas chamas diabólicas, tomaram todo o seu corpo. O padre, caiu no chão se debatendo, e soltando gritos terríveis, com seu corpo em chamas. Ele, queimou por mais alguns minutos, até que parou de se mexer. Seu corpo, era agora, apenas cinzas. Naquela hora, Juliette voltou a sua forma normal. A maldição, estava quebrada. A jovem, estava livre, de se virar naquela besta terrível. Porém, começou a chorar. E aí, e aí, Tchau, tchau.